Olá, eu sou a Ana Clara Schreiner, sou psicóloga e neuropsicóloga, faço parte da equipe da Mancini Psiquiatria e nesse vídeo eu vou falar algumas crenças populares em relação ao uso de drogas e eu vou explicar pra vocês se essas crenças são falsas ou são verdadeiras e explicar o porquê. Primeira crença, a pessoa que faz uso de crack, ela vicia geralmente no primeiro uso. Isso é falso. Na verdade, nenhuma droga faz com que a pessoa se torne dependente no primeiro uso. O que acontece em relação ao crack é que os efeitos da droga são muito intensos e são muito rápidos e logo depois que acabam os efeitos, a pessoa entra numa depressão muito forte, é muito negativo os sintomas depois, quando acaba o efeito da droga. Então, pra evitar entrar nesses sentimentos ruins, a pessoa faz uso de novo. Então, o que acontece é que ela faz muitos usos em um curto período de tempo, por conta dessa depressão que vem depois, né? Então, acaba sendo mais uma droga com um fator de dependência maior por conta disso, mas não que a pessoa fique dependente logo no primeiro uso. Segunda crença, a mesma droga pode ter efeitos diferentes dependendo da pessoa que faz o uso. Essa afirmação é verdadeira. São três fatores que influenciam como vai ser o efeito do uso da droga, né? O primeiro fator é a pessoa que tá fazendo o uso. Então, se é homem ou se é mulher, qual que é a biologia, qual que é a genética. Todos esses fatores influenciam o efeito da droga, mas também influenciam o contexto em que ela está. Então, se ela tá num lugar que ela se sente mais segura ou menos segura, com pessoas confiáveis, pessoas menos confiáveis. Se ela tá num dia bom, se ela tá num dia mal. Isso também vai influenciar qual é o efeito da droga, né? Porque, por exemplo, se ela tá num dia mal, ela vai ter uma bad treat, ela vai ter uma experiência bem ruim com a droga, que não necessariamente é algo que vai ter num dia que ela estiver bem, que ela estiver tranquila, relaxada, com pessoas que ela confia. E outro fator que influencia é a droga em si, né? Se é, mesmo sendo a mesma droga, dependendo de onde ela compra, é misturado, não é pura, é uma droga de maior qualidade, de pior qualidade. Isso também influencia nos efeitos que ela vai ter da substância, né? Então, às vezes até a mesma pessoa tem sintomas, tem os efeitos diferentes da droga, mesmo sendo a mesma droga, a mesma pessoa, só por estar num outro contexto, num outro dia, já altera os efeitos dessa substância, né? Outra crença popular. A maconha, ela permanece no organismo da pessoa que fez uso por menos de 24 horas. Essa crença, ela é falsa também, porque os efeitos podem durar menos do que 24 horas no organismo, mas geralmente a droga, ela é absorvida pela gordura do nosso corpo, então ela fica por alguns dias no corpo, inclusive se a pessoa fez o uso de maconha e ela faz nos próximos dias exame de urina, ainda consta lá as propriedades da maconha, né? E dependendo se a pessoa fez um uso muito frequente e muito intenso por um tempo maior, até depois de alguns meses ainda consta nos exames a maconha, né? Então, esse é um mito. A maconha não é totalmente eliminada do organismo em 24 horas. Outra crença popular. Os homens, eles toleram, geralmente, mais uso de álcool do que as mulheres. Isso é verdadeiro. Na verdade, o álcool, ele é mais absorvido no organismo feminino por conta que ele é absorvido pelas células, pelo tecido adiposo, né? Que são as gorduras. E a mulher, geralmente, ela tem mais tecido adiposo no corpo. Então, a mulher absorve mais o álcool. E também está relacionada ao peso, né? Que as mulheres, geralmente, costumam ser menos pesadas que os homens. Então, é por conta desses dois fatores que, geralmente, as mulheres toleram menos o uso de álcool, né? Por conta de ter mais células adiposas e por conta de ter o menor peso. Outra crença popular, também que é bem comum, é que fumar o cigarro... Geralmente, quando se fuma cigarro, a pessoa fica relaxada e desestressada. Essa afirmativa, ela é falsa. Na verdade, é um mito, porque a nicotina, né? Que está presente no tabaco, ela é uma droga estimulante. Então, ela tem os efeitos estimulantes. O que acontece que dá essa sensação de relaxamento é porque a pessoa, quando ela está dependente da nicotina e ela fica sem fazer uso dessa droga, a pessoa, ela fica com sintomas de abstinência. Ela fica mais estressada, ela fica querendo intensamente a droga. E aí, quando ela fuma, alivia. Então, na verdade, a nicotina é estimulante, mas se você é dependente, você fica com sintomas de abstinência que são desagradáveis e aí, quando você faz o uso do cigarro, esses sintomas acabam, né? Esses sintomas de abstinência, então dá essa sensação de relaxamento, mas não relaxa. Outra crença popular é que a cocaína dá energia. Essa afirmativa, ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ela é parcialmente verdadeira. Por quê? Porque, na verdade, quando a pessoa faz uso de cocaína, na hora do efeito da droga, sim, dá energia. Que são os primeiros 30 minutos a 60 minutos. Porém, depois vem uma depressão muito grande, um desânimo, um cansaço muito extremo que perdura até dias, né? Por conta do que primeiro sobe muito os níveis de dopamina e aí a pessoa fica se sentindo elétrica, energizada, mas depois cai abruptamente e fica vários dias com pouca reserva de dopamina no cérebro, né? Então, inicialmente é da energia, sim, mas depois é deprime, né? Depois é ao contrário, é o oposto que acontece e dura muito mais tempo. Pra finalizar, a última crença popular que a gente vai desmistificar aqui é Existem drogas leves e pesadas. Falso. Na verdade, não existe droga leve e pesada. Todas as drogas, elas alteram o sistema nervoso central de alguma forma. O que pode ser leve ou pesado é a forma do uso. Então, se você faz um uso muito intenso, se você faz um uso muito frequente, muito recorrente, como que é esse uso, se você está num lugar seguro, se você está num lugar protegido ou não. Então, o que se caracteriza um uso leve, um uso pesado é o jeito que é esse uso e não necessariamente a droga. Qualquer droga, uma droga leve, você pode fazer um uso pesado e pode ser prejudicial à saúde. Uma droga leve, não. Uma droga considerada, assim, mais legal, legalizada, considerada mais leve, você pode fazer um uso pesado dela. E uma droga que é, assim, mais tabu, é considerada mais pesada, você pode fazer um uso leve dela também. O que vai influenciar é a forma que você vai fazer esse uso, o jeito que você vai usar essa droga. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.